Vamos almoçar! Miçanga pra fazer pro papai! Vamos fazer o miçanguinho pro papai que tá todo mundo de miçanguinha Não dá de ver o meu Depois eu já mostro pra vocês Pra você, Heitor Giovana fez uma linda da Alequina Mas não quis colocar, né? Não sei Ela tá com muito ciúme, gente Não dá, aqui tá uma disputa A vovó tá ótima, está indo também Bora desmoçar Almoçar, mamãe Vamos, grande família Pegou um pintado, Heitor Você é bom de pescaria Agora eu, Heitor Ah, você vai conseguir pegar ela Viemos aqui na Costelaria Roma Que, o Maninho já fala há muito tempo Viemos conhecer E que lugar gostoso Fresquinha Música boa É Costelão gostoso Ó Estão devorando até agora Muito bom Adorei, não conheci aqui Irmã Oi, meu amor Aí eu tenho o meu sonho Qual que é o seu sonho? É que eu sei cavalo E fazenda Você quer um cavalo na fazenda? Quero Tem que orar bastante Porque Deus ouve as orações E a oração de crianças Tem mais força ainda Sim Aí ora Que aí Deus abençoa a nossa vida Uma fazenda e com um cavalo Sim O boi E boi também É da glória É vaca também Amém, Senhor Obrigada Obrigada, irmã Ora bastante, tá? Tá bom Matias Bom dia Bom dia Ina levar a irmãzinha na escola Dia ameaçado pra gente Hã? Bom dia, bom dia Mano chegou Vamos lá na Unidas retirar um carro Que hoje já vamos pra Campo Grande Mas o que eu quero mostrar, ó É minha bolsa Mamãe fez enquanto eu estava aqui Ela é um modelo que eu vi na internet Que ela é como se fosse uma pochete E cabe coisa, hein? Minha amiga Essa aqui pra viajar Ó Mulher talentosa, né? Ó a coisa linda Já viemos buscar o carro Viemos aqui na Unidas Aluguel de carros Gente, ter a Unidas em Rondonópolis facilitou demais a nossa vida Ó Vamos de cerejinha Quando eu falo pra vocês que a Unidas está comigo em todos os momentos É muito real, gente Não importa em que lugar do Brasil eu esteja Eu sempre estou com a Unidas Com segurança e conforto Agora partiu Campo Grande Vamos com Deus Vamos com Deus, ó Cunhadinha vai conhecer O recanto sonho bom E vamos lá Comemorar o aniversário do cunhado Ricardo Mariani Chama Boa tarde, meu povo Seguimos na estrada aqui Estamos passando por Ribas do Rio Pardo Chegando em Campo Grande Passo essa semana por aqui Amanhã tem uns compromissos Darian por aqui Terça é meu aniversário Vou comemorar com meus amigos aqui Quarta já tem compromisso de novo E a semana adora Essa semana por aqui no nosso MS, querido Mais uns 90kmzinha aqui Estão em casa, se Deus quiser Meu Pardo, véi Deus